Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogas na área Diretamente do Parque Bacaxeri Hoje, último dia de testes Circofly da Nike Cara, fazendo simulado Simulado de 5K Pra ver o que vai sair Tô aquecendo aqui Descalço Ativar bem a musculatura Bem preparado Fazer dois quilômetros E daí bora né Fazer um tirambaço aí de 5K Volta do lago Treino que eu já fiz Vamos ver o Parfly 2 Vamos ver Poder sentir na prática Qual que vai ser a diferença Vou tentar filmar Alguns trechos, obviamente Passagem dos quilômetros Mas o mínimo possível Pra não atrapalhar o desempenho Então bora lá Bora conferir Tchau 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 acredito que se fosse usar o foro extra ele ficaria apertado e cara ele tem essa parte aqui mais elástica apesar do cadarço não sei lá acho que a hora que você puxa aqui tem uma elasticidade legal para fazer o ajuste aqui é muito legal e agora vamos lá né 5k forte quer dar um palpite ó pausa aí deixe o comentário vamos ver como é que vai se sair algumas horas aqui em torno do lago que é plano pra não sofrer tanto ansioso cara ansioso parecendo clima de prova vamos lá né agradecer mais uma vez o paulo meu aluno que emprestou esse tênis e show de bola vamos lá galera começamos em 3,2,1 e foi vamos lá deixa eu me concentrar aqui bora i feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power don't be fucking sour take a cold shower i swear to god they all let me down i always fight just to wear the crown i'm pissed off at these fucking pounds who were all taught they deserve an ounce it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now i won't stop till i wear the crown but it's not what it seems man it's hard to be seen when everybody wants to begin yeah they all want to ring yeah we all want to be free so show me what you got what you bring how you fight in the ring how you take a fucking swing but you got heart are you mean got some scars got some needs are you willing to go bleed i swear to god they don't let me down i always fought just to wear the crown i'm pissed off at these fucking clouds who were all taught they deserve an ounce it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now i won't stop till i wear the crown i swear to god they all let me down i always fight just to wear the crown i'm pissed off at these fucking clouds who were all taught they deserve an ounce it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now i won't stop till i wear the crown so Vamos lá. Caraca. Caraca. Se na meia sobrou cardio, hoje faltou. Tá doido. Caraca. Insano, moçada, insano. Olha lá. 15.45, deve ter dado ali, olha que vai ter 5. Hipoteticamente, meu recorde em 5K. Aqui não tem afilição de percurso, não tem nada. Então, feliz porque é uma marca pessoal, né? Consegui baixar alguns segundos. O extra oficial já era 15.50 lá em Camboriú. O dia que eu fui com o Fernandinho. Tem vídeo no card aqui. E agora 15.45. Difícil achar uma prova plana, né? Que dê pra gente quebrar tudo igual aqui. Mas, cara, bom demais, hein? E o que eu vou falar do tênis, cara? Porra. Cara, entrega muito. Entrega muito. A gente faz querer correr, querer forçar. Muito legal. Vou tirar o tênis aqui, fazer o arrefecimento descalço. E daí a gente continua conversando. Conseguindo falar já. Vamos lá, né? Fazer o arrefecimento aqui. Cara, vou te falar primeiro confirmando as parciais aí. Três e onze primeiro. Três e quatro segundos. Três e seis. Três e onze. É nóis. Por que correr? Vamos lá, Sousa. Show. Então, primeiro, três e onze. Três e seis. Três e quatro segundos. Três e seis e terceiro. Aí, três e onze, três e onze. Quarto. Ó, o vento. Vem nessa parte aqui. Cara, o vento... Vem nessa dejudiar. Porra, tava vindo bem. Senti que quebrou. Dei uma segurada nessa parte aqui com o vento. Fui travando aquela batalha com a mente, tentando segurar. Aí, eu falei, ó, vou nem olhar no relógio, né? Falei, olha a hora que bater. Mas eu achei que tinha quebrado mais. A hora que bateu três e onze o quarto, até fiquei fia disso, porque o vento tava muito segurando. E daí, no quinto, ó, esse mesmo trecho. Então, pegou de novo. Não tinha mais cardio nenhum. Tava a expiração no limite. Falei, cara, só entregar, né? Não tinha mais o que fazer. Só mantive. Até achei que ia ser pior o último também. E daí travou três e onze de novo. Então, os marciais aí foram excelentes aí, no fim das contas. E antes de falar do tênis, se você tá se perguntando por que que eu tô correndo descalço, tem vídeo no card aí. Pra você conferir um pouquinho dessa minha loucura. Faz bem, hein? De contar os segredos aí pra eu manter uma performance em alto nível aí e me machucar. E pra finalizar, cara, a Nike tá realmente de parabéns. Eu, cara, sempre fui reticente, assim, com os tênis da Nike. Nunca, nunca me atraíram. Falar bem a verdade. Sempre achei que tinha um custo muito alto embutido da marca. E uma qualidade, assim, normal. Nada excepcional. Com preços normalmente mais altos que os concorrentes. Então, nesses doze anos de corrida aí, cara, eu tive um tênis de corrida da Nike. Que foi um Flyknit Lunar 3, eu acho. E que também não me encantou, sabe? Fiz até uma maratona com ele. Mas, um tênis que não rendeu. E, recentemente, né? Aqui, testei aí os tênis do Paulo, porque ele é louco pro Nike. Testei o Invincible, não curti. Aqui, pelo preço, pelo peso, não curti. Tempo Next também. Cara, não vi nada demais daquele tênis. Não me adaptei. Parte da cápsula ali, não senti resposta. Óbvio. Tentei o Gravity 2, também não rolou. Aí, cara, o Ripper Fly, não tem nem o que falar, né? Mas não pagaria R$ 1.500, nem a pau. E aí, quando eu consegui ir por R$ 1.000, Cara, não resisti, né? Foi uma aquisição e tanto. Mas, mesmo assim, Não é aquele tênis que eu gosto de correr. O Ripper Fly vai ficar pras provas, cara. Porque a resposta é surreal, né? O resultado é surreal. Mas, não é aquele tênis que me encanta, assim, De botar no pé e sair correr, cara. Eu acho ele muito mole, muito sábio. Então, é realmente quase o resultado. Agora, esse aqui. Cara, Que tênis sensacional. Que tênis sensacional. Não tem outra palavra, cara. Acho que, mesmo não tendo a placa de carbono, Essa, entre as solas 1X, É diferenciada. Ela é confortável. Ela tem um bom amortecimento. E ela tem uma resposta. Esse design do calcanhar, Cara, te joga pra frente. Te faz ter uma postura melhor. Te faz querer correr rápido. É incrível, cara. O tênis é leve demais. Leve demais. Você não sente o tênis no pé. O tênis some no teu pé. E, Pô, Respirável demais. Muito bom, cara. Muito bom. Perfil mais baixo. Drop baixo. É um tipo de tênis que realmente se encaixa aí no que eu gosto de correr, né? No estilo de corrida que eu faço, cara. E, O que eu vou dizer, né? É uma pena que não é meu. É uma pena que eu vou ter que devolver o pau. Mas, cara, o tênis é incrível. Incrível. Sensacional. Tem no card aqui os outros vídeos com esse tênis caro pra você conferir. Mas, se você tá pensando em comprar um, Sugestão de você pegar o mais um. Ele tem uma forma média. Ele é muito respirável. Confortável. Leve demais. Aproximadamente 180 gramas do 42, certo? Esse aqui, 42, 10 americano, 28 centímetros. A palminha dele não sai. O cabedal, Muito leve, Um mesh. Gostoso demais. E, cara, Tomara que Rolhe informações aí. Eu falei que eu não ia comprar Tênis Em 2022, Mas, Ai, ai, ai. Sei não, hein? Sei não se eu vou resistir. Vamos lá, né? É isso, galera. Fico por aqui. 5K No cacete. Nike Strixfly. Tecnologia Zoom X. Bom demais. 15,45 nos 5 mil. No treino. E é isso. Fico por aqui. Valeu. Bom treinos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto